eu tô precisando de tempo não ver a coisa boa dá uma relaxada Zinha você tá animada porque aí e foi dessa vez eu tô escutando tuas cantadas lá de fora foi o que dessa vez tem um negócio bom demais aqui quebrada quebrada tá eu tô sem dinheiro eu tô falando sério é para nós não eu tô piada não sou contador de piada quebrada por acaso um dois três milhas milhaçada é bom vamos para a canoa quebrada quebrada tá eu já disse nem vai para lugar nenhum vamos sim vamos não vamos sim nós já tem uma viagem marcada para Paraíba a partir do dia vindo nós já vamos viajar para Paraíba e tu ainda tá indo dando viagem eu não quero saber vamos aproveitar né porque enquanto a gente tem vida nós tem que aproveitar aproveitar ainda vamos morrer amanhã por acaso aí eu já não sei só sei que eu quero ir lá então eu quero ir para a canoa quebrada e eu vou você vai só não vai querer ir não eu não quebrada tá eu já disse mas eu pego o preço bom aqui na um dois três milhas passagem aérea é para mim para tu tem quanto para as passagens eu tenho um pouco mas mas dá quanto valor deu quanto aí eu tô pesquisando ainda os preços se eu pegar uma promoção boa dá para nós ir de volta as promoções da mamãe de quanto aí eu não tô não dá para calcular ainda porque depende do dia vou ter que ver o dia ainda entendeu mas se mas eu tenho que aparecer uma promoção tu investe a tua tem quanto para investir de mamãe quanto assim em passagem assim tu tem quanto aí guardado 1.500 dá para desenrolar 1.500 é 1.500 reais dá para nós ir e voltar promoção boa se eu pegar até esse preço não é que eu tô quase 60 dinheiros hein mas fica olhando aí se você não quiser ir você fica eu vou certo fica olhando aí não agora agora me deu vontade de eu ir por que tu mudou de ideia assim tão raro de nada não deu vontade de eu ir para essa canoa furada quebrada quebrada não vinha hoje vai ser bom demais já vou ver já vou ver meus biquínis na semana ninguém vai para paraíba né aí lá já vai já vou até pesquisar os biquínis na cheia para nós em que na cheia para mim comprar uns biquínis bem massa quebrada para mim aproveitar não pode comprar aqui ai canoa com quadrado quadrada canoa quebrada minha guaibe tá chegando vai você vai ficar quebrada ou não não para quebrada e já mudou de ideia então vamos agora eu vou só ver se eu acho os preços agora vamos ver aqui eu vou eu vou eu vou você acha que os preços não faz muito barulho aí eu vou dormir um só um dois três e a canoa quebrada e pelo amor de Deus nós já vamos uma viagem para paraíba e essa mulher vem inventar negócio de canoa quebrada pelo amor de Deus eu podia eu podia dar um copo nessa mulher né pepela para ela deixar de ser gastadeira desse jeito né tomar o dinheiro nela né eu já sei eu vou ligar para aquele meu amigo que a mulher dele vem negócio de passagem eu vou tomar esteve dela eu dou um dou um pouquinho a ele e fica um outro para mim peraí deixa eu ligar para ele aqui minha velha rapaz só o negócio só quer gastar Oi Pedro Oi e aí e tudo isso pode estar vendendo aquelas aquelas discussão de viagem Oi e é que é que minha esposa tá aqui com negócio de viajar aqui mas é um bem bolado nós vamos fazer um golpe nós vamos dar nela tem como Oi e aí eu vou te dar metade eu vou dar umas porrada no mundo tem um oi Zé Ruela não eu 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 é mil e quinhentos eu vou lhe dar 200 contos só para você ficar calado você nem sua esposa vai saber você vai mandar o site para minha esposa e ela e ela vai entrar lá não duzentos Ah tá bom trezentos e um mil e duzentos só que só que ela esse dinheiro tem que cair na minha conta eu mando os trezentos para você e os duzentos e o mil e duzentos fica comigo viu eu vou mandar só o trezento para você nem seu esposo para você estar sabendo disso eu vou mandar você enviar eu vou enviar o zap dela aqui para você viu tchau o quebrado quebrada vai ficar ela quando quando vem que rapar o dinheiro dela acho que aqui tem alguma água eu não trabalho em banco não e resolveu trocar por um instante quebrado quebrada foi e aí café da manhã já demorou dinheiro almoço eu já comprei pelo site eu já fiz o fixo aqui pelo site espera aí que eu vou entrar para mim te mostrar mostra aí e tá dando alguma coisa errada eu não tô conseguindo entrar não será que a internet tá funcionando eu acho que a internet tá lenta não mas mas aqui o meu tá funcionando a internet a internet tá normal tá funcionando normal porque eu não tô conseguindo entrar no site para ver da site não existente eu disse para você que um dois três a milha era confiável mas você ficou demanda achou achou que nesse outro ia levar mais vantagem para ver se isso aí seja golpe cadê o site que eu não tô achando isso aí acontece com as melhores famílias como é que eu vou entrar no site para ver eu não sei não vou eu disse para você que na um dois três milhas que você não disse nada não nem querer você tava querendo você até faltou um batim ali meu Deus do céu e agora e agora você não vai poder fazer nada e como é que não vai para canola quebrada agora se minhas economias quebrada ficou agora eu disse para tu como é que nós vai agora se minhas economias foi tudo eu não sei de nada você que resolveu aí você sempre querendo ser esperta mais do que eu ó ó aqui ó mas um dois três milhas ainda tá pelo menos para ele se é confio não acredito não vou cair nisso não eu nem desconfiei o copo eu nem desconfiei o copo tá aí cai quem quer né tava tão fácil na minha cara e tu fica aí né eu não dei nada eu vou fazer o que eu vou fazer o que o dinheiro sumiu vou atrás da pessoa lá e será que não tem jeito de eu pegar esse meu dinheiro de volta não tem pula aí dentro sai daí que vai lá buscar e o golpe tá aí cai quem eu disse para você canoa quebrada sei o que lá tua viagem tu é muito danciosa para as coisas para com isso tava bom preço tava né é tu tinha direito da que se soubesse eu tinha comprado pelo site confiável não tinha café da manhã almoço mas quem foi que enviou esse negócio para tu eu não sei apareceu aqui ver tu mandou o site mandou o link do site eu consegui entrar pelo site e como era o nome da pessoa ah não sei eu nem olhei aqui é mesmo tu querendo tá me bloqueou no WhatsApp agora eu nem consegui falar eu consigo mais isso acontece meu amor não fique triste assim não que golpe acontece e golpe tá pro outro canto você queria uma taxa queria café da manhã de graça queria andar no jet skin queria tu achou uma vantagem maior do mundo daquela como é que a pessoa tem coragem de pegar o dinheiro dos povos desse jeito os povos tontos não é que vai confiar nas coisas se foi nem a canoa quebrada se foi agora tu vai andar em que não dá a gente nem a quebrada pra tu andar a canoa mais nem de bicicleta eu posso andar mais se for na o pneu eu não posso nem trocar quando tem um centavo mais o golpe tá aí cai quem quer o golpe o golpe tá aí cai quem quer o golpe tá aí cai quem quer tchê 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 tchê